Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Alê e hoje nós vamos de história, mas primeiro vou pedir para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe aí os seus comentários. Quero agradecer às meninas dos comentários, muito, muito obrigada. Eu não estou fazendo vídeo todos os dias, mas estou aqui em contato com vocês, tá bom? Então, bora para a história de hoje. Então, meninas, a história de hoje não é bem uma história, tá? Eu conversando com uma inscrita pelo Instagram, você tem meu Instagram, vou deixar passando aqui e também vou deixar passando no Instagram, duas amigas e uma resenha, que é onde a Yves também posta algumas coisas para o canal. Na realidade, ela comentou comigo e aí nós estamos desenvolvendo um papo, mas eu acho muito interessante trazer aqui para a mesa do Resenhas, porque nós somos mulheres maduras e a gente auxilia uma às outras. Eu acho que, ultimamente, essa questão de compartilhar informação e até mesmo de poder ajudar uma amiga, que na realidade somos todas amigas, né? Deveria ser assim. Eu estou segurando o celular com a mão, tá, gente? Desculpa. A gente não se conhece, mas no fundo, no fundo, nós somos ajudadoras umas das outras, que é trazendo informação, que é conversando, dando um toque. Então, essa moça, ela entrou em contato comigo, né? Essa inscrita, ela mora aqui nos Estados Unidos, ela já está aqui há algum tempo e ela falou para mim que ela conheceu um americano num aplicativo de relacionamento e eles começaram a sair. Começaram a sair porque tem os dates aqui. Na realidade, gente, tem os dates para depois acontecer um namoro, né? Então, começaram a sair. Ela falou assim, Alessandra, meu inglês não é lá grande coisa, mas eu consigo me comunicar, tudo. Ele não foi meu primeiro date, né? Porque eu já estou aqui há algum tempo, mas de todos os dates foi o que eu mais me dei bem, que eu mais me identifiquei. Por que eu resolvi contar essa história hoje, gente? Porque eu estou aqui. Lembra que eu falei para você de um amigo que eu tenho, que ele é americano, mas a família é cubana? Estou aqui na casa dele. O nosso date, ele não deu muito certo, porque os objetivos são totalmente diferentes, mas nós ficamos amigos, mesmo porque a gente vai fazer negócios, alguns negócios juntos, vai ter algumas coisas juntos aí que vai trazer benefícios para mim, vai trazer benefícios para ele. E ele é uma pessoa muito bacana, ele tem muito conhecimento, né? É um americano, mas ele tem espírito latino, então ele tem muito, ele é muito afetuoso e não vale muita coisa, mas é uma pessoa muito bacana, na qual, assim, vale a pena ter do lado como amigo. Então, eu vou entrar nesse assunto da moça que estava conversando comigo, a propósito, até hoje ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou que começou, então, com um date, com esse cara, saiu uma, saiu duas, e aí eles estavam mais ou menos que namorando, ela indo na casa dele, ele indo na casa dela, saindo e tal, e ela falou que teve um dia que ela foi na casa dele, né? Ele, geralmente, eles são assim mesmo, né? Por exemplo, eu vim para cá, para a gente fazer alguma coisa junto, comer, beber alguma coisa junto, mas ele não está, o meu amigo. Então, ele deixa a porta aberta, eu entro, deixa a chave escondida em algum lugar, eu entro, e fico esperando ele, porque ele tem os negócios dele, tem as coisas dele, não dá para parar. A gente também, a gente está trabalhando muito, e tem que aproveitar as oportunidades, os espacinhos que tem, mas enfim. Aí, eles também eram assim, e o que que aconteceu? Numa dessas, ele chamou, marcaram de se ver, comer alguma coisa, né? Que é, isso acontece muito, porque às vezes as coisas são caras, os restaurantes são caros, e aí eles aproveitam também, que a gente sabe cozinhar, né? Fica ali, eu acho normal, gente, eu acho, realmente, eu acho normal. E aí, ela foi para a casa dele, porque combinou de fazer alguma coisa para eles comerem uma comida brasileira lá, e beberem, conversarem e tal, mas eles estavam se conhecendo por um namoro. Ela foi. E aí, gente, esse aí mata, né? Mas esse mata, esse matou mesmo. Ela resolveu dar um jeitinho no apartamento dele, né? No apartamento dele, resolveu dar um jeitinho, e ela encontrou uma lingerie. Ela encontrou uma lingerie. Ela ficou muito triste, né? E deixou a lingerie lá para ele ver. Ele chegou, ela estava cozinhando, tal, chegou, a mesa arrumada. Ela estava triste, mas não demonstrou, né? Mesa arrumada, tudo arrumado. Chegou, beijou, abraçou, falou, vou tomar um banho. Quando ele foi para o quarto, que o banheiro é no quarto, assim, ela me disse, ele entrou dentro do quarto, ela falou que, tipo assim, ele estava conversando, porque os apartamentos aqui são pequenos, então eu acho que esse apartamento dele é pequeno, né? Os apartamentos aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, você vai conversando com a pessoa, a pessoa vai fazendo as coisas. Então, ele conversando com ela, ele foi, entrou no quarto, e ela, eles conversando, e, de repente, ele silenciou. Provavelmente, ele viu a lingerie, né? E silenciou, ela percebeu, ela foi, ele foi, tomou banho, demorou, demorou para voltar. Ela falou, e aí ele voltou, ele falou assim, eu preciso te explicar. Aí ela falou assim, olha, você não precisa me explicar nada. É, a gente está num date, né? A gente não tem nada sério. E, mas eu entendo que, eu não sou o seu foco. Falou, eu entendo que eu não sou o seu foco, e tudo bem. Então, eu, a gente vai estar aqui, a gente vai comer, eu fiz uma comida gostosa para nós, tudo. Mas eu saindo daqui, eu não sei se eu volto. E aí foi que ela entrou em contato comigo, me perguntando. Eu volto? Eu perdoo? Eu, aí eu falei assim, amiga, ele pediu perdão para você. Ele te pediu desculpa de alguma coisa? Ela falou, não, ele não falou. Eu não deixei ele falar nada, né? Falei que tudo bem, que ele era solteiro, mas que eu não voltava mais. E ali a gente comeu, conversou outros assuntos, mas em momento nenhum ele me pediu perdão. Eu falei, então, você vai perdoar ele do quê? Eu acho que ela deveria ter ouvido o que ele iria falar. Mas e vocês? O que vocês acham? Olha, gente, de verdade. Eu, ali para mim já era o suficiente. Porque se ele está tendo um date com ela, com um propósito de namoro, por que ele está saindo com outras pessoas? Eu entendo que ela quis dizer, ela falou para ele, ah, você é solteiro? Porque, tipo assim, na realidade a gente fica um pouco com orgulho ferido. E quer liberar a pessoa. Mas, entre linhas, e entre linhas de direct, como nós estávamos conversando, ela gosta dele e eu sinto que ela quer ficar com ele. Mas ela jogou a bomba no meu colo. Eu perdoo? Então, o que vocês acham? Ele não pediu perdão, mas ela também nem ouviu o que ele tinha para falar. O que vocês acham, gente? Gente, eu estou, vocês sabem, né? Eu não tenho muito parâmetro, porque é complicado. Mas deixe o seu comentário e me diga o que vocês acham, tá? Vou falar também do Valeu. O Valeu é uma ajuda financeira que você pode dar para o canal. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. Agradeço por vocês terem ficado até o final. Meninas, muito obrigada pela paciência. Vamos aí resenhar, vamos aí trocar informações. E, com certeza, ela vai estar lendo os comentários. Vamos lá.